Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Olá meus amigos, que o amor de Cristo sempre nos mantém ainda mais unidos. Hoje eu quero te convidar a fazer diferente. Não só escute, mas reze também comigo. Reze assim, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e no mais íntimo do seu ser diga a Jesus, Senhor. Senhor, me ilumine hoje, que eu reconheça os meus defeitos antes de comentar e apontar os defeitos alheios. Senhor, leva de mim essa tristeza e não a entregue a mais ninguém. Senhor, enche o meu coração de amor, fortaleça a minha fé para que eu possa sempre louvar o teu nome. Senhor, eu te peço, arranca de mim o orgulho, quebra a soberba e a presunção de querer ser melhor do que os outros. Senhor, fazei de mim uma pessoa realmente justa e dá-me a esperança de vencer todos os obstáculos que me impedem de te encontrar. Planta em meu coração a semente do amor, da caridade, da bondade e ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas possível. Senhor, que eu reconheça que contigo, na sua presença, meus dias serão muito mais alegres e as minhas noites cheias de paz, num sono tranquilo. Senhor, transforma meus inimigos em companheiros, os meus companheiros em amigos e os meus amigos em meu mais precioso bem. Dá-me, Senhor, o dom de perdoar e afasta de mim o desejo de vingança, mantendo sempre em meu coração somente o amor. Que Jesus te abençoe muito neste dia e o faça encontrar o verdadeiro sentido da vida que é o amor de Deus. Eu te aguardo no nosso próximo encontro e receba agora a bênção de Deus para o seu dia. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te peço agora, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que me escutam agora. Aonde quer que eles estejam, Senhor, aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, que você possa receber a bênção de Deus todo poderoso agora, te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Receba a bênção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.